Nunca, nem que o mundo Caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As fases contigo Eu farei Nunca Quando a gente Pede a ilusão Deve sepultar O coração Como eu Sepultei Saudade Diga a essa Moça por favor Como foi sincero Quanto eu Adorei Tentos atrás Saudade Não esqueça Também de dizer Que é você Quem me faz Adormecer Pra que eu Viver em paz Nunca Nem que o mundo Caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As fases contigo Eu farei Eu farei Nunca Quando a gente Pede a ilusão Deve sepultar O coração Como eu Como eu Sepultei Saudade Diga a essa Moça por favor Como foi sincero Como foi sincero Meu amor Quanto eu Adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça Também de dizer Que é você Quem me faz Adormecer Pra que eu Viva em paz Nunca Amém Amém